Oi gente, vídeo novo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre cabelo. Vou fazer junto com vocês um teste de mecha. Estou mostrando para vocês qual a cor que meu cabelo está hoje atualmente, tá? Ele está com 8.0, ele está tonalizado com o tonalizante da Color Toast. E agora nós vamos fazer um teste de mecha para ver até quanto que ele vai abrir. O último teste de mecha que eu fiz usando todos os produtos necessários, o meu cabelo não passou do 8.0, mas ele estava bem mais escuro do que ele está agora. Então vamos ver juntinhos, eu e vocês aí do outro lado, como que ele vai ficar agora nesse novo teste de mecha. Bora lá? Então pessoal, nós vamos usar esses dois produtos aqui, ok? Esse pó de colorante aqui, esse aqui da vela e essa óxia aqui de 20 volumes também da mesma marca, da vela, tá? Vou mostrar para vocês a misturinha e vou mostrar aplicando no meu cabelo. Bora lá? Então pessoal, já fiz a misturinha, tá? Eu coloquei um de pó de colorante e dois de óxia. Ele ficou bem ralo, tá gente? Isso aqui porque é um teste de mecha que eu vou fazer. Mas o ideal, quando você vai fazer mesmo de verdade, tem que estar mais consistente, não tão mole assim, tá bom? Então, como é um teste de mecha, vai ser só numa mechinha só. Eu não vou mexer mais nisso aqui não. Olha como que ficou, ficou bem molinho. Mas bora lá para a aplicação? Gente, vamos usar luvas, tá? Não se esqueça de usar luvas, usar uma toalha bem velhinha, tá? A toalha mais velha que tiver aí na tua casa, para não sujar a tua roupa, ok? Então a misturinha já está aqui pronta. Eu vou escolher uma mecha aqui e vou aplicar nessa mecha. Uma mecha aqui ali, ó, aleatoriamente. Vou fazer nessa daqui, ó. Olha como que ela está mostrando para vocês de pertinho. Olha o tom que ela está. Vamos olhar bem que vai ser... Depois nós vamos fazer um comparativo, ok? Vai ser nessa mechinha aqui que nós vamos trabalhar esse teste de mecha. Vamos para a aplicação. Vou pegar a mechinha aqui. Ih, lá, 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 lá. Não tem... Não tem segredo. Só lembrando para vocês. Eu fiz ela bem ralinha, como vocês estão vendo, tá? Mas se você for fazer na sua casa, né? E não for só um teste de mecha, For mesmo no cabelo Faça essa mistura Mais grossinha Senão vai melecar Tudo aí Mais que você use toalha Luva Vai com certeza melecar E também deixando Um conselho do coração Para vocês O ideal Química O ideal mesmo Quando você for fazer química É você procurar Uma profissional para fazer Porque isso aqui parece que é fácil Mas não é não Porque o meu cabelo Ele está sem nenhum tipo de progressiva Ele não Não tem nenhum tipo de Só está com tonalizante Até química também Mas não é uma química incompatível Mas tem muitos cabelos por aí Que tem químicas Que não são compatíveis Com o tonalizante Com o tonalizante Não Com descolorante Então é um perigo Por isso Muitas pessoas Perdem seus cabelos Acontece aquelas coisas horríveis Corte químico Por quê? Porque saiu colocando Qualquer coisa no cabelo Não sabia Não se Nem pesquisou Para ver O que realmente A pessoa tinha no cabelo Se o cabelo Se o cabelo Dela era compatível Ou não Com o uso Daquele produto Aplicou E depois aconteceu O corte químico Então Todo cuidado É pouco Tá? Já apliquei Agora eu vou colocar Não dá nem para me Mequei a mão aqui Vou colocar papel alumínio Vou deixar meia hora só Tá gente? Não vou deixar mais do que isso não E vou tirar Mostrar para vocês O resultado Estou pensando também Nesse vídeo Além de tonalizar Depois Colocar 921 De tonalizante Junto com A óxia A emulsão Também da mesma marca De 5 volumes Vou ver depois Quando eu tirar isso aqui Do papel alumínio Vou ver se a gente vai dar continuação Tonalizando Ou não Mas vamos ver primeiro Até que tom Que esse cabelo Vai conseguir abrir Fica aí Se você ainda não é inscrito Já se inscreve Já curta Compartilha Deixa o like Deixa já os seus comentários E a gente se volta A gente se vê A gente se vê Daqui a pouquinho Nesse vídeo ainda Bora lá? Oi gente Vamos tirar Agora o papel alumínio Vamos ver Como que ficou Se abriu Ou não abriu Bora lá Eu deixei 30 minutos No relógio Tá? 30 minutos Poderia deixar Até mais Mas deixei 30 Por que eu poderia Deixar mais? Porque eu fico Controlando a temperatura No papel alumínio E não E não esquentou Então O cabelo Poderia até ficar mais Poderia ficar uns 40 minutos 50 minutos 50 minutos Com o pó descolorante Mas meia hora Ele chegou Nesse tom Aqui Olha O que vocês acham? Que tom Será que ele abriu Com 30 minutos? Usando o óxido De 20 volumes Tá? Textura do cabelo Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Ó O cabelo Aguentava Mais Um tempo Com descolorante No cabelo Mas eu não tenho Paciência De ficar com Esse negócio Na cabeça Dá vontade Logo de De enxaguar Eu vou enxaguar E Vou pensar Tô pensando aqui Se eu coloco Ou não Se eu tonalizo Ou não Com 9,21 Vou pensar Quando eu enxaguar Aqui Eu já vou pensar E se for pra tonalizar Na próxima tomada Aqui desse vídeo Eu já vou mostrar Pra vocês Eu tonalizando Mas primeiro Vamos ver Como ele Ficou Com 30 minutos De descolorante Com óxido De 20 volumes Então pessoal Eu já lavei Tá? Só tirei O Descolorante Com shampoo Tirei o excesso Máximo De água Que eu consegui E agora Eu vou dar Uma tonalizadinha Rapidinha Tô usando aqui Ó Só um pouquinho Tô usando 9,21 Com óxido De 5 volumes Ok? Então Vou aplicar Aqui na Na mexinha E vamos ver O que acontece Vamos ver Se vai Tonalizar Porque se eu jogar O 9,21 Esse tonalizante Em cima Desse tom Que tá no cabelo Aí em cima Não pega Não pega Não pega Porque meu cabelo Aquela aqui em cima Não tá no tom de 9 Nem aqui Nem na cima Então não adianta É perca de tempo Tá? Pra você colocar O tonalizante No tom de 9 No teu cabelo Ele só vai pegar Se teu cabelo Estiver Nessa altura Tá? Senão É perca de tempo Olha Vou aplicar Deixar 20 minutos Só Gente Só isso Ai Não tenho muita paciência Eu sempre deixo Menos Do que O fabricante Fala Eu não tenho muita Paciência Pra ficar com esse Com esse negócio No No cabelo Não Não sou muito Muito fã Até por causa do O cheiro, né? Que eles têm Não é um cheiro Muito forte Isso aqui Por exemplo Não é um cheiro Muito forte Mas mesmo assim Eu Eu prefiro cheirar Antes do tempo Vou deixar 20 minutos Tá? Aqui não precisa Botar papel alumínio Não Vocês estão tonalizando Vou deixar só assim E ir levando ele De vez em quando E depois Eu já venho mostrar Pra vocês O O resultado Então Se você ainda não se inscreveu Já vai se inscrevendo Deixando seu like Deixando seu comentário E compartilhando Com as amigas Tá bom? Em todos os seus grupos Agora Espera dar Tempinho Os 20 minutos E já venho mostrar Pra vocês Se o 921 Conseguiu Tonalizar O meu cabelo Bora lá Vamos esperar Então pessoal Já lavei o cabelo E Ficou desse jeito Aqui Olha Olha o tom Que ele chegou Fiquei 20 minutos Tá? Com um tonalizante 921 921 Da Color Tush Olha como ele ficou Tá bem Bem ressecado Não fiz tratamento Nenhum Só Apliquei o descolorante Logo em seguida O tonalizante Então ele ficou bem Tá bem Bem ressecado Mesmo E ficou nesse Nesse tom Aqui Agora eu vou soltar aqui Pra gente comparar Né Com O restante Do meu cabelo Pra gente ver se Mudou alguma coisa Ou continuou Igual que estava Vamos ver Bem Aqui como eu falei Pra vocês Tá o 8.0 Cola Tush Esse aqui Tá? E aqui Ficou a mecha A mecha Que nós fizemos Hoje Teste Aqui Vamos comparar O que vocês acham Deixem aí nos comentários Mudou alguma coisa Ficou igual Tá? Vocês aí Respondam Pra mim Por favor Ficou igual Ficou diferente Tá? Uma mecha Tonalizada Fiquei só 20 minutos Tá gente Com o tonalizante Olha aqui E olha aqui Ficou Eu acho Sei lá gente Tô sem óculos Eu sem óculos Não enxergo nada Gente Enxergo muito Minha vista Não é legal Sem óculos Então Assim Sem óculos Parece que tá muito parecido Sabe? Então Eu não faria Esse trabalhão todo Pra deixar o meu cabelo Todo ressecado Pra ficar Da mesma Praticamente Da cor Que eu tô vendo Aqui Mas vocês Que estão vendo aí Melhor em casa Deixa aí Nos comentários De vocês Se vocês acham Que mudou Alguma coisa Ou Ou Ficou a mesma coisa Agora já misturei Ó Misturei a mecha Junto com o meu Meu cabelo Só tonalizado Com cola E agora E agora Meu povo Tem alguma coisa De diferente Olha Dá pra perceber Que essa parte Aqui tá bem Ressecada Isso aqui é a parte Da mecha Olha Mesmo sem enxergar direito Eu tô vendo Que tá ressecado Aqui ó Gente É isso aí Gente Esse é o preço E você descolorir O seu cabelo Ele vai ressecar Você pode ter certeza Que ele vai ressecar Por isso que você vai ter que tratar Fazer um bom tratamento Pra recuperar Os filhos Mas deixa aí nos comentários Tá Quero muito saber A opinião de vocês Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Já curte Comenta Compartilha Sua presença Muito importante Aqui no nosso canal Deus abençoe a todos E a gente se encontra Nos próximos vídeos Agora a amiga aqui Vai cuidar desse cabelo Todo Agora ele vai Fazer uma reconstrução Agora Pra dar um up nele Novamente Fica com Deus E a gente se encontra Nos próximos vídeos E a gente se encontra